Estamos de volta trazendo agora as últimas e principais informações e notícias que já são destaque e repercutem nessas últimas horas do dia de hoje E chega gente triste notícia no qual o mundo artístico acaba de sofrer a perda de mais um querido artista Lamentavelmente galera a notícia já vem sendo divulgada em vários veículos da imprensa E aqui a gente vai trazer todos os detalhes dessa informação que entristece a bala Onde de acordo com essas primeiras informações ele estava lutando contra uma difícil doença inclusive nos seus ossos Todavia infelizmente sua perda acabou sendo confirmada e aqui a gente vai trazer todos os detalhes No qual fãs, amigos e familiares já prestam suas últimas homenagens Trago também informações e essa envolve o grande ator Lima Duarte Que ao longo de toda sua trajetória brilhou com papéis memoráveis na TV, no cinema e no teatro E agora notícia que chega que comove e emociona a todos E ainda notícia a respeito da atriz Alessandra Negrini Polêmica gente que envolve inclusive a Globo tá Já perguntando pra você qual novela que ela participou que você mais curtiu Conte aqui pra gente nos comentários Tudo isso e muito mais você confere agora Mas antes de eu te contar todos os detalhes dessas informações que acabaram chegando Só vou pedir pra você se for novo por aqui Já aproveita e inscreva-se em nosso canal Siga a gente também lá no Instagram Arroba clique em News Notícias E nos dê aquela força clicando no like E também já aproveita e ativa o sininho das notificações Pra receber sempre em primeira mão os novos vídeos E vamos às notícias logo após a vinheta Pois bem gente, vamos iniciar trazendo essa informação Que envolve a querida atriz Alessandra Negrini Renomada artista brasileira conhecida por seus papéis em novelas, filmes e peças teatrais Se destacando em produções como Engraçadinha e também Os Maias E agora a gente chega né, uma notícia, uma polêmica que envolve a Globo Negrini a gente sabe que tem sido objeto de comentários justamente sobre sua aparência Aparência jovem né, ao longo dos anos Onde recebe bastantes elogios e muitas vezes né, sendo destacada por parecer mais jovem do que sua idade atual O que gera comentários positivos sobre sua beleza e cuidados com o corpo E embora né, seja frequentemente alvo desses elogios pela sua aparência jovem A artista já expressou até mesmo desconforto com a fama de parecer mais nova Preferindo ser reconhecida por seu talento artístico Indicando né galera que essa percepção pode ser incômoda para ela E uma notícia agora envolvendo o nome da artista vem dando o que falar nas redes sociais Vale ressaltar que a famosa por meio de suas redes sociais expressou sua total indignação E isso teria a ver né, com uma matéria publicada pela G-Show Site de entretenimento da Rede Globo de televisão Alessandra não teria segurado sua frustração em um vídeo compartilhado em suas redes sociais E desabavou sobre o assunto né, dizendo que o título da matéria que foi publicado nesse site da Globo Teria a incomodado E o título né, a manchete publicada pelo portal G-Show dizia o seguinte Abre aspas Alessandra Negrini se esbalda em noitada com Rael e amigos de shortinho e barriga de fora Logo ela parece né, não ter gostado dessa... desse título E se manifestou, abre aspas Segue a notícia que muito me intrigou Qual foi a minha surpresa quando acordo de manhã com uma notícia importantíssima? Por que será que eu me espontei com essa notícia? De shortinho e barriga de fora? Por que isso é o que veio escrito? Agora isso é uma questão, por que? Por acaso estava nevando lá fora? Porque se estivesse nevando e eu usando um shortinho e de barriga de fora Realmente acho que é notícia Mas não, um calor de quase 30 graus aqui em São Paulo Eu imagino que seja um homem né, pode ter sido uma mulher também Mas a matéria foi escrita num tom que parece que a pessoa Acha que uma mulher de 53 anos, dançando de shorts e barriga de fora É algo a ser comentado Reclamou a artista dizendo né, que a vontade era mandar a pessoa ir pra aquele lugar Mas que ela não poderia né, fazer isso Abre aspas Essa matéria é sexista, machista e etarista e três frases Estamos muito mais na frente do que vocês que estão escrevendo essas porcarias Estou brava, dane-se Falou Alessandra Negrini em suas redes sociais Destacando né, sua total indignação com a forma que foi escrita né Essa matéria dando ênfase pelo motivo dela estar com short e de barriga de fora Tendo né, 53 anos Mas e você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião aqui nos comentários E olha só gente, notícia que chega que envolve o grande e querido ator veterano Lima Duarte Artista brasileiro Considerado né, um dos pioneiros da nossa televisão brasileira Que cativou o público com sua notável carreira na televisão Sendo reconhecido por sua versatilidade e talento Se destacando em uma infinidade de papéis memoráveis ao longo dos anos Conquistando fãs por todo o Brasil Com mais de sete décadas de experiência na indústria do entretenimento O ator né galera se tornou uma figura icônica da nossa dramaturgia Sua impressionante trajetória incluiu participações em várias novelas, filmes aclamados E peças teatrais marcantes Também recebeu inúmeros prêmios e reconhecimento por seu talento e dedicação à arte Onde sua jornada de fato é uma verdadeira inspiração para gerações futuras E agora né pessoal, chega uma notícia que foi publicada pelo portal de notícias O dia do qual dão conta Que uma emocionante homenagem está prestes a encantar os corações dos telespectadores brasileiros Já que a Globo acabou lançando uma série especial chamada Tributo E o primeiro episódio justamente celebra a vida e carreira do icônico ator Lima Duarte Aos 94 anos o artista expressou sua gratidão a Globo Por permitir sua participação nesse projeto tão especial Abre aspas Sou muito agradecido a Globo por me fazer participar de Tributo Falou Lima Duarte né bastante como ouvido E feliz né por ter participado desse projeto tão especial Além de Lima Duarte outros ícones da televisão serão homenageados na série Incluindo Laura Cardoso, Zezé Mota, Fernanda Montenegro, Ari Fontoura E a última notícia que chega gente é muito triste Já que infelizmente o mundo da dramaturgia acabou perdendo mais um querido artista A notícia vem sendo divulgada em vários veículos de comunicação E dão conta galera que lamentavelmente né Ele estaria sofrendo lutando contra uma difícil enfermidade A informação que foi publicada pelo portal de notícias Fama Show Dão conta que o artista infelizmente foi diagnosticado com câncer no pulmão E também essa doença acabou lhe atingindo os seus ossos A mesma doença com que faleceu o pai e a irmã do ator A informação foi publicada por meio das redes sociais Dizendo que infelizmente após grande luta, grande batalha pela vida Ele acabou não resistindo Infelizmente acabou falecendo o ator e humorista Ricardo Pérez Artista que ficou bastante famoso e reconhecido ao integrar os comédia à la carte Que levava alegria com o humor do improviso Nossos sentimentos aos familiares e amigos